Salve família Radicor, como é que vocês estão? Pessoal, celebra, celebra o desenvolvimento, posta foto no Instagram, meu Instagram está por aqui, depois vai lá ver, posta foto, faz vídeo, porque é difícil ficar grande, é difícil, o que eu vou explicar aqui é um método de progressão de carga nos equipamentos, vocês tem um monte de equipamento na academia, tem cinto, tem strap, é um monte, eu vou ensinar, não vicia, não é bom viciar nisso daí, você não pode depender só de equipamento para fazer um treinamento intenso, eu vou explicar uma progressão então de carga baseado em equipamento, em um exercício que é espetacular para vocês entenderem isso daqui, que eu fiz aqui no campo de batalha da minha academia, lembra que eu falei no começo que é difícil ficar grande? Então primeiro, dá seu like, compartilha, se inscreva nesse canal, porque a gente fala disso daqui, saúde, qualidade de vida, ficar grande, shapeado e natural, e outra, quer realmente fazer valer a pena o esforço na academia? Faz o que eu vou mostrar, sou eu no campo de batalha, e depois você precisa, olha só, de uma boa suplementação, porque não adianta nada se esforçar e não saber o que come, não saber da sua alimentação, preciso de ajuda? Olha a Growth aqui para te ajudar, olha, toda a minha, está aqui, olha, aqui está a minha whey protein, minha creatina e a minha beta alanina, que isso daqui, olha, e você pode somar mais isso daqui, olha, a Growth, olha isso aqui, irmão, olha, o vestuário, equipamento, olha, o Zezinho está com um, está com um strap, meu, suplementação, vestuário, equipamento, usa o cupom hardcore de desconto, que você vai ter um excelente desconto na melhor linha do mercado, muito obrigado, pessoal, é o seguinte, vamos ver agora no campo de batalha, progressão de dificuldade, carga com equipamentos, não vá me viciar em equipamento, e outra coisa, todo esse contexto que vocês vão ver, está dentro do meu método, ganha força, perde banho, que é a maior comunidade do Brasil, dieta, você não vai ficar sem as melhores orientações sobre dieta para qualquer resultado, emagrecimento, massa muscular, os melhores planos de treinamento, que é contexto, né, velho, lá você vai pegar o melhor para você, e lá eu vou te ensinar a como individualizar, tá, e postura, porque se você se machucado, querido, não tem treino, não tem dieta, olha o que está aqui, pô, depois vai lá ver, para os alunos que estão tendo resultado, resultado de verdade, sem precisar tomar o suco, sem se machucar, link aqui na descrição, é o comentário fixado, muito obrigado, carinho, pessoal, vamos lá no campo de batalha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí